E amanhã, Santos e Palmeiras decidem quem é o novo rei das Américas. O estádio do Maracanã, no Rio, abriga a final da Copa Libertadores. A partida encerra a edição de 2020, atípica por causa da pandemia. Além de superar os adversários, Palmeiras e Santos tiveram que enfrentar nesta temporada um inimigo invisível, o coronavírus. A pandemia paralisou por mais de três meses a Libertadores e o Brasileiro de 2020, que terminam este ano. A volta aos campos aconteceu no início de agosto, sem torcida e com protocolos rígidos de testagem nos clubes. Mas a doença não deu trégua. Logo na primeira rodada do Brasileirão, dez jogadores do Goiás testaram positivo e a partida contra o São Paulo foi suspensa minutos antes de começar. De lá para cá, a Covid-19 se tornou mais uma barreira a ser vencida pelos clubes. Ontem, também pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve dez atletas ausentes da partida contra o Bahia por testarem positivo. O timão acabou derrotado. A contraprova apontou que os resultados eram falsos. Os finalistas da Copa Libertadores também tiveram problemas no elenco por causa do coronavírus. Vinte jogadores do Palmeiras e quinze do Santos foram afastados de jogos por causa da doença. Nem os técnicos Abel Ferreira e Kuki escaparam. O coronavírus não vai prejudicar a decisão de amanhã. Nenhum dos times terá desfalques pela doença. E o Santos ainda terá o retorno do capitão Alisson, recuperado da Covid-19. A final vai ser disputada no estádio do Maracanã. O complexo abrigou um hospital de campanha para tratamento de pacientes da Covid-19. Será a primeira partida com o público depois da pandemia. Cinco mil pessoas entre familiares, convidados e autoridades. Eu quero acreditar que essa questão de a gente ter cinco mil pessoas ou mais no Maracanã amanhã não sirva daqui a alguns dias como argumento de que aos poucos a torcida pode ir voltando para o estádio. Porque eu acho que o momento exige que, infelizmente, o torcedor siga longe da arquibancada.